Música Sejam bem-vindos à trigésima nona edição da São Cricri Vamos lá Que dá agora a largada da trigésima nona corrida chegada em Ideracaju Música Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à trigésima nona edição da corrida Cidade de Aracaju Popularmente conhecida como São Cricri É meus amigos, agora sim começou a corrida Inicialmente estávamos no Paralelepípedo Dois quilômetros depois Já estamos no asfalto Essa aqui é a corrida Que comemora uma das festas Para comemorar o aniversário de Aracaju Nós largamos às 4h20 da tarde Pensa num calor E essa corrida é dividida em três distâncias 5K 10K E os 24K Que você vai de carona comigo A partir de agora Nós largamos de São Cristóvão Uma cidade Fica aí pouco mais de 20km De Aracaju E vamos pela rodovia Até a capital Vamos lá? Isso aí Bastante gente na rua Todo mundo vai acompanhando esses malucos Que vão de uma cidade até a outra Correndo Vamos lá? Já já eu te conto Um pouco das curiosidades Da São Cricri Aproveitar a descida Falar né Por que? Essa é uma das corridas Mais temidas Do Norte e Nordeste Por que? Aproximadamente 17 ladeiras Tem uma brabíssima Lá no KM9 Vamos mostrar Aqui agora é uma boa descida KM3 da prova ainda Bora! Bora, vamos lá Só faltam 21 É meus amigos Desafio Bora! Falta só 21 Muita gente Vem acompanhar Família inteira Vem assistir Olha! Isso é legal demais Bora, caramba Bora, vamos lá Bora Jônio Cadê o Barrão? Muitas coisas bacanas nessa prova Jônio, cadê o Barrão? É a 39ª edição da corrida É a edição recorde De participantes Nós somos hoje No total Das três distâncias Mais de 9 mil atletas É! Aqui nos 24K Mais de 2.500 Homens e mulheres Brabos, brabas Tem gente que já fez Mais de 10 vezes Tem gente que é a primeira vez Tá fazendo Essa aqui é Muito conhecida aqui na região E vem ganhando notoriedade No Brasil todo Ela acontecia No mesmo dia Do aniversário de Aracaju E aí ficava difícil Porque era feriado na cidade O pessoal queria correr E não conseguia Quem era de fora Então Foi feita Uma mudança de planos Uma lei Onde a corrida Tem que ser sempre No sábado Seguinte do aniversário Da cidade O aniversário desse ano Foi domingo passado E a festa A corrida aqui A nossa festa É hoje O sábado que começou Pra nós aqui Lá Os 5K Às 4 da tarde Os 10K Às 4 e 10 E nós largamos Às 4 e 20 Bacana, né? E nós largamos De São Cristóvão Que é a quarta cidade Mais antiga do Brasil E é a antiga capital Do estado do Sergipe E essa corrida É justamente Pra comemorar A mudança da capital De São Cristóvão Pra Paracaju É Outra curiosidade Essa corrida É a 39ª edição Oficial Mas ela já aconteceu Algumas vezes De forma ali Como um treinão Na década de 70 Então Oficialmente É a 39ª edição E ela tinha outro nome Corrida 17 de Março Muito melhor Corrida Cidade Aracaju Pra nós Ação Clic Bacana, né? Vamos subir uma ladeirinha Vou te contar Mais história Água de dois em dois quilômetros Meus amigos Porque o calor é de torar E tome subida Para ver o refrescozinho Olha uma descida Olha que bonita A paisagem Nós vamos correr praticamente O tempo todo Agora na rodovia Que tá fechada Pra nós Eu tô assustado De ver Aqui já é o KM5 A gente tá Num bonde grande De gente Não espaçou Porque a prova Tem muita subida Então a galera vai Praticamente No mesmo ritmo Quem tá lá na frente Já sumiu Vai ganhar Tem inclusive Atletas de renome Nacional na prova É internacional também Porque esse ano A prova dobrou A premiação em dinheiro Bora A premiação Global da prova 200 mil reais É Tá pensando o que? O dobro do ano passado Bacana demais E como a prova passou A ser sempre sábado Então dá pra galera Vim Do Brasil inteiro Tem gente de várias cidades Do estado de Sergipe E de vários estados Também Aqui perto Bahia principalmente E tem eu também Que vim aqui só pra poder correr Bacana né? Fala Silvio Se a opção aqui Não é gostosa de pisar Rapaz É uma maravilha Até agora tá tudo bem né? Se largasse as 5 horas Tava perfeito É só o começo Vamos lá E vamos pra frente Porque só falta 20 19 agora 19 agora Então vamos lá Bora, bora Bora, bora 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 Vamos contar um pouquinho Então de São Cristóvão São Cristóvão comecei a contar É a 4ª cidade mais antiga do país Foi a primeira capital Do estado E essa corrida aqui É justamente pra comemorar A mudança da capital São Cristóvão São Cristóvão tem Um acervo riquíssimo histórico Igreja do século XVII Patrimônio tombado pela Unesco Com a primeira estátua Do Cristo do Brasil É aqui Começando o que? Pois é meus amigos É uma cidade aí de Pouco mais de 60, 70 mil habitantes Mas Houve a necessidade Bora Bora, vamos lá Agora Houve a necessidade de Mudar a capital Estratégicamente Geograficamente De lugar Porque pra chegar Os navios na época aqui Era só rio Independente do tamanho do navio Do peso do navio Não conseguia chegar Foi-se então Pensado Em mudar a capital Pra uma cidade Vitorânea Quando era mais fácil De chegar aí As embarcações E então Nasceu Aracaju Onde vocês já conhecem 5 e 2 e meio Link na descrição Pra se inscrever Venha Tire férias Por Aracaju Roda aqui a região Tem muito lugar bacana Pra visitar Bora descer Aí ó É festa É churrasco O pessoal O pessoal vai tomando cerveja Na beira da estrada E a gente correndo É sacanagem Ninguém oferece Uma cerveja É festa Famílias inteiras Muito legal Muito legal E bora descer mais Outro ponto legal Da prova É que como a prova É da cidade De Aracaju Da prefeitura Talvez seja A corrida Mais barata Do Brasil Se eu te contar Quanto custa A inscrição Você vai entender Por que Que foi briga Pra conseguir Se inscrever 20 reais Pra morador Do estado do Sergipe E 40 Pra outros estados Qual corrida Você conhece aí Kit com camisa Ônibus Pra trazer Pra largada Tudo no pacote Eu não conheço nenhuma Só São Cricri E mais um ponto de água Bora Água não falta Surtura da prova Speed Ambulância Mais água E ali na frente Ó O banho Quem vai querer o banho Aí ó Um, dois, três Aqui Um, dois, três Olha ele aí Ó É banho É banho Vamos lá Bora Banho tomado Refrescou? Já já estamos chegando Mentira Tá nada Tá chegando Na subida braba E nem primeiro de abril Quando são Cricri Até hoje? Primeira Primeira? Então tamo juntos Na primeira Agora meus amigos Começa a braba Ó Vamos lá Mais de um quilômetro De subida Vamos que vamos Como é que é difícil Pro homem Tá dessa Mas ela é uma massa Dessa Pelo amor de Deus Bora Divertinho Estamos chegando no KM10 Tá acabando a subida Principal A pior ladeira de todas Esse aqui é Jardel E eu sou irmão dele E esse é Cível Baia Vamos embora Tá acabando a subida Principal Mas tem mais um monte É A ladeira principal Não é Íngreme Ela é longa E agora Um refresco Ao fundo Será que já é Aracaju? Rapaz, hein Já tem até lua Consegue ver aí? É um horário Bem atípico esse Largar No final de tarde Das minhas 181 corridas Se eu fiz 5, 6 Mais ou menos Nesse horário Foi muito Já fiz algumas noturnas Largava ali 7 da noite Corrida da fogueira Uma delas Mas igual Ração Cricri Poucas Só um exterra Ou outro Algo assim E aí a vantagem É que você não precisa Acordar cedo Não vai perder a hora E aí ó Final de tarde Vai baixando a temperatura Mas a desvantagem é Que horas almoçar O que almoçar Quanto almoçar Pra poder conseguir correr Bacana a experiência Até agora O calor Deu uma boa Diminuída Agora vamos Seguir pro trecho Final da prova Já já Vamos chegar No KM 14 Que é a largada Do 10 E aí já estamos Chegando mais perto De Aracaju Começando a escurecer E aí E já vemos Ao fundo lá Aracaju Agora é uma boa parte De morro abaixo Pra dar aquela Recuperada Depois tem mais Algumas ladeiras Vamos lá Bora, vamos lá Preparados Vamos lá Aí ó Aí gente hein Ó Ó Pensa que acabou Não Preparados Parte 2 Boa tarde Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora, bora Aqui então Posto da largada Do 10 Ó Do 10 No Non Bora Bora Fora! Vamos, 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 vamos! Vai, 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 vai! É, gente, que não acaba mais, hein? Bora! É muita gente! É mais de quilômetro de gente! Sensacional! E aqui ainda é... KM14! Vamos embora! Já acabou o carro, mano! Nos despedimos, então, oficialmente de São Cristóvão. E entramos oficialmente... Bora! Em Aracaju! Bora! Aqui... KM quase 18 da prova. Já à noite... Refrescou bastante. Mas o cansaço de sobe e desce... Ele vem acumulando... E aí, a partir daqui, é isso aí, ó! A galera vem... Trota... Anda um pouco, trota, anda um pouco... Que agora faltam... Um pouco mais de seis quilômetros... Pra poder chegar. Ali na frente já é... O pórtico de largada... Da prova de 5K. O pessoal dos 5K, do 10K já chegou... Faz tempo... E a galera do 24K já vai chegando. Bacana, hein? Que energia! Vocês viram ali atrás? Mais de quilômetros de gente... Invadindo a pista... Pra poder passar, bater a mão... Dá aquela energia pra gente. Sensacional! Mas vamos lá, que não acabou ainda não! Bora! Olha o banho aí, ó! É claro que eu tomei banho, né? Só falta uns 5K! Vamos lá! A cabana... Não clic clic! Ei, ei, ei! Tá na ativação, tá na ativação! Eu tô 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 na ativação! E eu tô na ativação! KM final, meus amigos! Um lindo passeio de São Cristóvão ao centro de Aracajú! Vamos logo chegar para a festa Que prova dura Mas que prova bacana Uma energia no meio da prova que eu nunca vi Nada igual Parabéns, povo sergipano, pela festa Que festa Bora chegar Bora, bora Massa demais A pós-prova da São Cricri Obrigado, boa noite Água Suco Obrigado Suco de que? Suco de que? Obrigado Sacolinha E vamos lá pegar a medalha Vamos lá pegar a medalha Bora medalha Bora medalha, bora medalha Vem com a medalha Ó Parabéns Olha ela aí Como é que foi a São Cricri 2024? Maravilhosa, perfeita Agora miserável como sempre Dura Quem falou que era fácil, está falando mentira Quem falou que era fácil, está mentindo Nunca será Mas tem que vir para ver Tem que vir, tem que sentir as canelas Essa medalha de qual? 24 Igual a minha medalha Essa medalha aí? Cinco Cinco também conta E é a primeira Primeira delas Primeira É aí que começa Foi bom o cinco cá? Foi ótimo A porta de entrada é aí Aí o ano que vem para o dez E quem sabe depois Vai devagar Devagarzinho chega lá Foi legal? Foi ótimo Chama ela para correr Mais mulheres para correr Cadê? Bora? Olha a mulherada Foi fácil? Fez calor? Muito calor Muito calor Muito calor Pouca Porquinho Só dezessete Que eu consegui contar Rapaz Me enganaram Tem mais dezessete fácil Parabéns gente Valeu Em outubro Eu mostrei no vídeo Da Sergipe Run Que eram muitas assessorias de corrida Para vocês poderem entender O tamanho do cenário Da corrida em Aracaju Não tem noção Da quantidade De assessoria De tamanho dessa praça Teve que mudar O lugar de chegada Por causa dessa corrida Para onde você olha Tem tenda de assessoria Olha só É muita gente É muita gente Olha agora a premiação Agora é o seguinte A festa principal Oficial É ali atrás Agora a gente vai na festa Páscoa Valeu Tia Lívia Valeu Tadeu Olha aqui Essa aqui é exclusiva Tia Lívia Tia Lívia Tia Lívia Tadeu E brabo Os Run Club Olha que bacana Uma festa Vem a festa Tá pensando o que? É São Cricrimas Amigos Vem em 2025 Tá ouvindo aí Essa festa aqui É exclusiva Mostrei como chegar aqui Três assessoristas que se juntaram Mas aqui Aqui é o seguinte Tem troféu Muito obrigado pelo convite da festa Essa festa aqui ano que vem vai ter de novo Quero voltar O pessoal que tá vendo o vídeo vai querer vir Vai ter Vai ter Vai ter Que troféu é esse aí? De maior número de assessorias De 60 Somos quantos aqui dentro hoje? Se a corrida tinha 9 mil Tem 600 aqui Quanto ficou lá fora? Sobrou quase ninguém lá fora não? Eu falei Ai meu Deus A gente teve o maior número de inscritos Gente Eu tô muito emocionada de falar com você Até parece que não me conhece Agora é o seguinte Convido o pessoal pra correr o ano que vem São Cricrimas Anja São Cricrim Em outubro a gente volta aí Estamos juntos na Speed E na pós-prova também E vai ter esse pós-prova aqui também na Speed? Não, não Assim não Mas vai ter Mas vai ter alguma coisinha Que a Speed não deixa fazer, né? Não Mas vai ter a palavra do Tuxê Ô Tuxê Segura aí a onda Tuxê Vamos arrumar um puxadinho lá na praça Pra fazer igual esse aqui A gente só vai embora na segunda-feira Ô Tuxê Vai ser a tua embalada de novo Ô Ninha Ô Ninha Vai ter que vir tocar O negócio é assim Que a festa é bonita Mas é muito trabalho Ah, mas se não dá trabalho Não vale a pena Deu trabalho A gente sai daqui quase quase Treinei a semana inteira com vocês Muito obrigado Quero voltar aqui Obrigado por toda a estrutura aqui E parabéns pela festa Obrigada E volto sempre Volto sempre Em outubro Você me prometeu um presente Cadê meu presente? O que é que é isso aí? Meladinha Diretamente de Paulo Afonso Repito Mel e Leimão Essa veio no vidro Especialmente pra você Vai pro Rio de Janeiro Vai pro Rio de Janeiro Rapaz Vou voltar mais vezes Olha lá que ajuda Ganhar um presente Aí, ó Diretamente da Bahia Paulo Afonso Bahia Vai pro Rio de Janeiro Bom, obrigado Valeu, bom E a semana se vai, cara Você é parceirão Obrigado a todos Por essa habilidade Que depois foi aí Cargo novo e na corrida Valeu Meus amigos Fim de papo, então Tá aí, ó Minha primeira São Cricri 24 quilômetros De ladeiras De São Cristóvão Até Aracaju É, meus amigos Que corrida, hein Uma das corridas Mais antigas do Brasil Imagina só Como é que era correr Essa corrida Há 40 anos atrás A estrutura que a gente teve hoje Que vocês viram aí Da Speed Não tinha nada disso Já faltou água Nessa corrida Imagina só Hoje a corrida É um espetáculo E venha no ano que vem Ela sempre acontece No primeiro sábado Depois do dia 17 de março Que é depois do aniversário De Aracaju Certo? A gente vai que sabendo também A gente vai explicar pra vocês Se de repente eu volto Ano que vem Quem sabe, hein E volto Aracaju Pra poder correr A meia maratona Sergipe Run Em outubro Bora nessa Passou do vídeo Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Amigo que gosta de corrida Com história Corrida diferente Com uma energia Que vocês viram aí Que energia surreal Espetacular Corrida braba Não é fácil Em 17 ladeiras Mas valeu muito a pena Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Com abertura por todo o Brasil Já falei Eu quero correr o Brasil todo E aqui em Aracaju Minha segunda vez que eu venho E fico muito feliz Em sempre vir aqui Meus amigos aracajuanos Muito obrigado Mais uma vez Ao se inscrever no nosso canal Marca um sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tik Tok Tudo é programa Uma quilometragem Sempre com K E até o próximo vídeo Aracaju Nos vemos em outubro Valeu demais